Emanuel, você tem aí na sua lojinha patinho? Eu quero comprar um pato. Tem pato? Eu tenho um pato. Não, isso daí é um lápis. Procurei na tua loja se tem um pato. Tem quanto é que é esse pato? Sete. Sete reais? Toma. Aí tem cem reais. Eu quero o meu troco. Pega lá meu troco. Um troco de óleo? É eu, hein? Tem dinheiro, não? Não tem dinheiro. Eu quero comprar um sapato. Tem sapato aí na tua loja? Tá aqui. Tá aqui o sapato. Você só tem esse. Eu queria os dois lados. Ah, esse mesmo que eu queria. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada. O que mais você tem aí pra vender na sua loja? Não tem sabonete. Não tem mais sabonete? Tem frutas? Tem fruta. Qual é a fruta que você tem aí? A fruta. Que fruta é essa? Deixa aqui. Que fruta é essa? Vamos comer. Vamos comer, então. Tem melancia? Tem. Vou buscar na geladeira. Na geladeira? Eu quero a fruta. Hum, não, 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 não. Vamos comer. Vamos comer. O que tu tem aí pra comer? As frutas. Frutas? Mas eu quero comida mesmo. Eu gosto de comer comida. O que que tu tem aí de comer? Eu quero comida. Que comida é essa? Carne. Carne? Vamos comer. O que mais tu tem sem esse carne? Na geladeira. O que mais tem na tua geladeira? Não tem nada. Não tem nada, gente. Tem frango, não? Não tem frango. E arroz? Só que tem frango. Tem frango? E o que mais tem de comida aí? Desse remédio. Tem remédio? Mas eu não quero remédio. Eu quero comer comida. Faz um bolo pra mim, por favor. Tá na minha panela. Tua panela? Aqui, ó. Pra dizer uma panelinha isso. Vai lá fazer uma comida. Tá pronto o bolo? Tá pronto o bolo. Hum, tá com cheirinho muito bom. Vamos comer. Vamos comer um pedaço do bolo. Eu quero o bolo, quero melancia. Quer melancia? Então pega lá na tua geladeira a melancia. Não. Não. Melancia é mais saudável, né? Muda o bolo de pote. Essa é a geladeira. É? O bolo de pote. O bolo de pote? Quem fez o bolo de pote? A lana. A lana? Você gosta, meu filho? É. Ela tá... Ela tá comendo um bolo. É? E o que mais a lana fez? Mãe, pote. É? Eu vou comer. Hum. Então, põe pote. Que melancia. Então pega a melancia, homem. Mãe.